nos estúdios da CBN, com ele, o Matheus. Bom dia, Matheus. Qual é o destaque hoje aí na manhã na capital? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. A gente já começa a semana seguindo aí no assunto de esporte para atualizar a campanha do Costa Rica na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe que representa o Mato Grosso do Sul na competição nacional vive um grande momento, venceu mais uma e está com uma mão na vaga para a próxima fase. E foi com muita emoção, viu, Israel? Nesse fim de semana, o Costa Rica recebeu o Maringá, que é o líder do grupo. O Maringá saiu na frente no começo da partida com o gol do zagueiro Tito e o primeiro tempo terminou 1x0 para os visitantes. No começo da segunda etapa, o Costa Rica empatou com o lateral Jô em cobrança de falta, mas o Maringá logo tratou de passar à frente do marcador novamente com o gol de Júlio. Mas quando tudo parecia perdido, o camisa 10-bajo empatou para o Costa Rica aos 47 do segundo tempo. E um minuto depois, aos 48, em um contra-ataque, o atacante Dudu fez o gol da virada e definiu essa vitória heróica do Costa Rica por 3x2. Tudo definido, então, ali no final, já nos acréscimos do segundo tempo. É um ótimo momento da Cobra do Norte, que chegou à quinta vitória nos últimos seis jogos. O time de Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição do grupo A7 com 20 pontos. Os quatro primeiros colocados avançam para a próxima fase. Agora restam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos. O Costa Rica encara na próxima rodada, a Inter de Limeira na casa dos adversários e depois recebe o São José no estádio Lairton. Classificação, então, bem próxima, que pode ser definida já na próxima rodada. E a gente segue acompanhando e, é claro, torcendo pelos nossos representantes na Israel. Pois é, a gente fica na torcida para o Costa Rica e o pessoal de Três Lagoas pode ficar tranquilo que o misto vem aí, já começou esse trabalho das seletivas na semana passada, já começa os treinos, já a apresentação desses jogadores ainda neste mês e aí para o campeonato da Série B do Sul-Mato Grossense. Ô, Matheus, fala para a gente aí como é que está o clima aí na capital na manhã dessa segunda-feira. Aqui está bem friozinho, viu, Israel? Agora está fazendo 13 graus, a mínima para hoje é de 11, a máxima é de 20, então o tempo já mudou completamente do calor que estava fazendo. Friozinho e hoje deve chover aqui na capital. A expectativa é de chuva a qualquer hora e pode chover até 5 milímetros. E aí E aí